Um menino de 7 anos foi atingido no rosto e na barriga por duas balas perdidas perto de casa no bairro do Curuzu, em Salvador. Segundo testemunhas, a criança foi baleada durante um tiroteio entre traficantes. Na janela, as marcas das balas. Na rua da Jaqueira, um garoto de 7 anos foi baleado. Vizinhos disseram que ouviram vários disparos, mas ninguém quis gravar entrevista. Todos temem represália dos bandidos. É que o tiroteio teria sido motivado por uma briga entre dois traficantes da região. O garoto estava nesta rua com a babá. Os dois estavam indo pagar uma conta. Segundo os moradores, aqui do Curuzu, houve uma troca de tiros e a criança foi atingida no rosto e também no abdômen. A vítima foi operada na tarde desta quinta-feira. O estado de saúde da criança inspira cuidados. A bala que ficou alojada na barriga não pode ser retirada. A que ficou no rosto ainda não foi removida. O garoto está internado na UTI do Hospital Geral Ernesto Simões Filho, no bairro do Palmiúdo. Preocupada, a dona Kátia pensou que o filho tinha morrido. Um desespero horrível. O que eu pensava que tomou uma bala perdida, está morto. Mas graças a Deus, correu tudo bem. A cirurgia, agora é só aguardar. O caso foi registrado na segunda delegacia do bairro da Liberdade. Os funcionários da Coelba iniciaram hoje de manhã uma paralisação de 24 horas. A categoria, que está em campanha salarial, protesta contra a terceirização de mão de obra pela companhia. Segundo o Sindicato dos Eletricitários do Estado, hoje os funcionários próprios correspondem a menos de 20% do total de trabalhadores da Coelba. Os manifestantes se concentraram em frente à sede central da empresa, no bairro de Narandiba. Com o protesto, que começou ainda de madrugada, o movimento chamou a atenção para o descumprimento de alguns pontos do acordo coletivo por parte da companhia. A Coelba informou que já foram realizadas cinco reuniões de negociação com o sindicato. No dia 22 de novembro, a empresa ofereceu proposta de reajuste salarial de 6,66% para os empregados. A companhia ressaltou ainda que todos os serviços estão funcionando normalmente, inclusive as agências de atendimento. Um protesto hoje de manhã no bairro das Sete Portas, em Salvador, quase causou um confronto entre policiais e manifestantes. O cinegrafista Amador registrou tudo. Os moradores da localidade do Pelaporco, no Barbalho, incendiaram pneus e madeira e bloquearam as duas pistas da avenida JJ Seabra. Eles protestavam contra uma suposta ação de policiais militares que teriam chegado na localidade atirando. Quando a guarnição da PM chegou ao local para coibir a ação dos manifestantes, não houve negociação. Repare nas imagens que este policial chega a sacar uma arma. Logo depois, ele prende um jovem. Os moradores ficam ainda mais revoltados. A avenida só foi liberada depois que o rapaz foi solto. A polícia militar informou que vai apurar se houve excesso dos PMs durante a operação. O caso intrigante da mulher que ficou velha é de uma hora para outra. Duas crianças no meio de uma disputa que envolve Brasil e Portugal. E o novo episódio da série Super Humanos, os heróis da vida real. Três destaques exclusivos do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Um mistério que desafia a ciência. Nosso repórter entrevista a mulher que envelheceu meio século em poucos meses. Ela tem 26 anos e a aparência é de uma senhora de 80. Esse é o momento mais difícil para a senhora. Olhar para o espelho. O que dizem os médicos? Será que um dia ela volta a ser jovem? O caso comovente da brasileira que pode perder a guarda das filhas para a ex-patroa portuguesa. Rosenilda foi com as duas meninas para Portugal em busca de uma vida melhor. Acabou desempregada e sem as filhas. Já a ex-patroa diz que Rosenilda deu as meninas para adoção. Com quem devem ficar as crianças, hein? Um novo episódio da série Super-Humanos. Você vai conhecer o homem que tem a cabeça mais dura do mundo. Ele suporta golpes de marreta, bola de boliche e bate-prego com a testa. Como explicar tudo isso? Espetacular! Neste domingo às 8h30 da noite, depois do programa do Gugu. Até lá! Daqui a pouco, na segunda reportagem da série sobre o Bahia, vamos relembrar os momentos difíceis da queda para a segunda divisão e a alegria do retorno à Série A. E ainda susto e pânico no bairro da Pituba, em Salvador Marquise, de um prédio desaba e deixa várias pessoas feridas. O Bahia Record volta já. O Bahia Record volta já.